Vamos agora manter a conversa com o cantor, kudurista Badmasha, está de volta ao Namib, depois de ter feito uma digressão em vários pontos da capital do país de Luanda, em forma de promover a sua música e também a sua imagem enquanto artista. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mano de Indacosta. Boa noite, Namib. Exato. Então, foram por aí 15 dias de destaque em vários eventos na cidade capital. Exato, exato. Foram 15 dias e foi muito proveitoso, né? Parece poucos dias, mas já deu para tirar algo de proveito. Exato. Conta-nos quais foram os momentos marcantes. Depois foi a partir de Luanda também que foi entrevistado para a Rádio Fama Star de Boston. Exato, exato, exato. Momentos marcantes foram aqueles momentos em que eu pude ter interação com alguns artistas do nosso mercado nacional, nisso no que concerne, no nosso estilo kuduro. Cheguei de estar com o Andaloi, fomos ao encontro dele mesmo lá no Sambizanga. Cheguei de estar com o Nagrelha, isto já foi no Quilamba, no local onde ele estava a conviver, então também próximo da casa onde eu estava hospedado. Daí entramos em interação e acertamos algumas coisas. Também cheguei de ir à casa do Bruno M. Cheguei lá, passei a tarde e encontrei ele também a gravar algumas músicas e ele também abraçou-me e apertou-me a mão, com proposta também de poder ajudar o Badmacha a promover não só a sua imagem, também como ajudar o Badmacha a promover a sua própria música na cidade capital. Também cheguei de estar com o pudorista Tio Capa, na qual também partilhamos algumas conversas. Depois, um dos momentos que mais me marcou foi o convite de um dos elementos da última linha. Um amigo meu que faz parte do staff do Bruno M. Convidou-me que é para ir cantar a uma festa no Marçal. De lá fui ao Marçal, cantei na festa das novinhas militares. O público ficou espantoso, ficou admirado. Não me conhecia e viu alguém que está a cantar. O público aplaudiu bastante e ficou surpreendido porque não sabia que na província do Namib, propriamente no Sul, tinha pessoas com tanto talento assim como eu. Agradeceram-me bastante e pediram-me que o Badmacha, quando assim puder voltar, as portas estão abertas. Música Vamos embora, vamos embora. Pompinho, afrosila no beat. Casumbi, Tabi, Tabi, meu mano. Tabi, Casumbi, vamos passar. Controle o cenário, meu mano. Fica acordado, não fica no sono. Levanta da cama, vai atrás do orque. O tempo não espera, cuidado com o mundo. Então fica atento em quase todos lados, senão Casumbi te leva. Então fica atento em quase todos lados, senão Casumbi te leva. Então fica atento em quase todos lados, senão Casumbi te leva. Casumbi sei, sei, Casumbi 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 sei. Até eu que não tenho nebra, Casumbi também tá querendo me perseguir, mas tá amarrado na bênção de já, nenhum dos meus sangues irá de levar. Na nossa mangoleia agora tá sim, irmão, começas de querer ver teu fim. Estás a ver aquele hipopoite que tinha boeta, como agora está apaiado. A dama lhe atirou, Casumbi coitado no coto, agora é boiado. Havia um puto na banda que gostava de estudar, agora é drogado. Os jovens atrás de feitiços, só com a tendência de querer ser rio. O irmão matou outro irmão, com a intenção de ficar com o cubigo. Cuidado com falsos abraços, aqui ninguém quer o pé de ninguém. Muitas fachadas atrás de fachada, pode se parecer tá tudo bem. Mas muitos te ponham o olho, o objetivo é despejar o teu molho. Então comanda devagar, só não tenha pressa para chegar. Começa a bombar, não olhe para trás, porque o caminho é para frente. A velocidade do teu sucesso é mesmo inveja para muita gente. Vamos bombar, bomba, bomba. Casumbi sai, sai. Fica acordado, não fica no sono. Levanta da cama, vai atrás do or. O tempo não espera, cuidado com o mundo. Então fica atento em quase todos os lados, se não Casumbi te leva. Então fica atento em quase todos os lados, se não Casumbi te leva. Então fica atento em quase todos os lados, se não Casumbi te leva. Casumbi sai, sei, Casumbi sai. Casumbi sai, sei, Casumbi sai. Casumbi sai, sei, Casumbi sai. Casumbi sai, Casumbi sai. Casumbi sai. Já levei muita zombaria, quando optei fazer o meu cudu. Ontem plantei a cimenta, hoje eu estou a colher meus frutos maduros. Se eu acreditei, também acredita. E vim noros cobiças, muita dedicação. Bully com calma, nada de preguiça, não é sacrifício sem benefício. A minha velha sempre me dizia, filho vai com calma, e não canta a troca de palmas. Também já ouvia dizer que essa life chega a te dar tantas voltas. Mas não estou tonto, estou bem atento, não acelerado, também não estou lento. Aqui também vende o corpo, tipo produtos no mercado informal. E elas acham isso normal, o que deveria ser anormal. O cuido de doce anos diz que é guest up e que também já fuma. E a pena em casa toda preocupada por causa do puto apanho trauma. Açar no cubico, Casumbi entrou. Irmão mais velho também não dá conselho. Perdido no copo também está o velho. Perdido no copo também está o velho. Perdido no copo também está o velho. Fica acordado, não fica no sono. Levanta da cama, vai atrás do orbe. O tempo não espera, cuidado com o mundo. Então fica atento em quase todos lados, senão Casumbi te leva. Casumbi sei, sei, Casumbi 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 sei. Se hoje não tens aquilo que queres, meu irmão não se desespera. Ganha coragem e persistência. Se não ganha na decadência, aproveita cada dia que nasce e todos os dias são importantes. Valoriza o pouco que tens, mesmo não sendo o suficiente. Positividade deve existir, luta e se luta, não se pode desistir. É uma lavada, paz e amor a todos que eu levo a peito. Que estão distante ou perto de mim, ainda sinto o vosso afeto. O I love, paz e amor nos manos. Casumbi sei, sei, Casumbi sei, Casumbi sei, Casumbi sei, Casumbi sei, Casumbi sei, Sai, Casumbi sei, 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 Seca, Casumbi sei, Seca, Casumbi sei, Seca, Casumbi sei, Seca, Casumbi sei, A nasce produzir, Seca, Casumbi sei, A potência máxima, Mássica. Durante este percurso, então, o Badmacha ganhou muita experiência e nova inspiração. Exato, exato. Só a cidade de Luanda em si já é inspiradora, é uma cidade de muito movimento daqui para o lado. Deu para tirar algo mesmo de proveito. Agora, daqui para diante, o que é que se espera do Badmacha? Uma altura em que as músicas do Badmacha não tocam só em Angola, tocam no Brasil, tocam nos Estados Unidos. Exato. Falando mesmo dos Estados Unidos, a partir de Luanda, tive mesmo uma entrevista com a Rádio Famastar, com o jornalista Pedro Kisanga, na qual ele ficou muito tocado com os temas que eu abordo nas minhas músicas. Ficou tocado e ele também abriu-se a mão para o Badmacha, não só como vai dar o apoio moral no Badmacha, mas também vai dar o seu apoio financeiro ao Badmacha. Isto é mais uma porta aberta. Neste caso, eu tenho como ele, como um patrocinador oficial. Ok. E quais são as músicas mais referenciadas na Rádio Famastar? As músicas, tem Menino de Rua, tem Factos Reais e tem a música Declamação. A próxima semana, a Rádio Famastar está para passar também a música do Badmacha, intitulada Kazumbi. Ok. Muito bem. Exato. Então, nós desejamos também sucesso e que continue a batalhar, pois, para frente ao caminho. Exato, exato, exato. Frente ao caminho. Exato. Pensei a conversa com o Badmacha, o jovem que durante 15 dias esteve ausente da cidade de Moçambos, não para passear, mas sim para trabalhar, pois o artista trabalha fazendo a distribuição do seu material, aquilo que mais bem sabe fazer, que é o canto. Badmacha, mais uma vez, obrigado. Sim, obrigado. Quero também agradecer a todo o pessoal que dá apoio ao Badmacha. Quero agradecer aqui ao meu agente, Loide Kassoma. Mais uma vez, quero agradecer ao Pedro Kissanga. Quero agradecer aqui ao Manu Dino da Costa, por abrir as mãos ao Badmacha, sempre que pretende ser entrevistado. E o Badmacha pretende voltar na capital. Não temos uma data, mas o Badmacha vai voltar, que é para dar continuidade a alguns trabalhos pendentes que deixou lá. Não tem antes, mas o Badmacha vai voltar, que é o Badmacha vai voltar, que é ocit! Chocula, 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 mexo Nesse chão onde sempre piso, tenho enfrentado muitas barreiras Mas eu levanto sempre que caio, recomeço uma nova partida Já passei por muitas escolas, nunca vi uma melhor que a vida E há dias que o sol não nasce, mas em mim sempre nasce virtudes Não sei se vivo conforme eu devo, me revejo em tudo que escrevo Resultado do que eu observo, e eu cresço todos os dias Posso crescer também quem me ode, mas cada um pensa como deve E a diferença é que faz o mundo, os pensam que já sabem tudo Que nem precisam aprender mais, esses são os grandes maturos Não passo em frente e dois para trás O mestre não ensina tudo, mas o pouco do aluno aprende Pode torná-lo em futuro mestre Neste planeta terrestre, tenho vivido conforme eu sei Trago experiências de vida, dos caminhos que eu já passei Eu até nem sei o que faço, vou libertar a minha mente A distância apontou-me e desce, o diverto quer me dar abraços Puxa-se pra quê? Pra parecerem o que não são Chucula, 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 Chucula O egoísmo ainda mora, mas eu sou um rapaz ofimista, acreditando nos meus ideais Preferindo ser eremita e assim tenho-me sentido em paz Sou amigo dos meus amigos que estão comigo a longo time Eles que contam a minha história Uma amizade verdadeira jamais sairá da minha memória Kambanjang é júculo messo, já notei que nem todos são nosso Há quem se mantém orgulhoso, mas beba a água do nosso posse Porque taparam o povo a peneira, vejo tanta barbaridade Muitos parecem ser humildes e a vá, mas lhes tornou cabeçudo E eu pergunto cadê a humildade? Às vezes eu me ponho a sorrir e tanta batucada humorística Uns dizem que são melhores sem vergonha na falta de lírica Hermenauticamente digo num discurso muito afirmativo Se não deixarmos tudo pra trás não chegaremos ao objetivo Está mais do que comprovado, batida séria sempre no ativo Está mais do que comprovado, batida séria sempre no ativo O charroTT O charroTT O charro stainless O charro bribe O Charro O charro O charro Chuculo-Chuculo-Chuculo, Chuculo, Chuculo Messi Chuculo, 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 Chuculo Chuculo, Chuculo, Chuculo